A Autarquia Municipal de Esporte aqui no município de Rolim de Moura, mesmo com a pandemia, tem fomentado o esporte, tem investido no esporte aqui na cidade. E agora, garantindo que isso continue, hoje a Autarquia faz uma parceria aqui no município de Rolim de Moura com a Rolinete. A gente vai conversar com o Willian Zanetti, que é presidente da Autarquia, que vai falar um pouco mais dessa parceria a partir de hoje. Zanetti, mais uma parceria que vai fortalecer o esporte aqui no município de Rolim de Moura. Com certeza, Mário. Graças a Deus, os empresários têm nos apoiado e mais uma parceria importante aqui no município. E uma ideia que surgiu da gente, fizemos uma reunião e a gente precisava, lógico, nós estamos ainda no meio do ano, mas uma parceria para durante a nossa gestão com a Rolinete, fazer um torneio de encerramento no final do ano. A gente quer fazer em dezembro, no ginásio Lindo do Pássaro, por enquanto. E nada mais justo que oferecer para os nossos esportistas e das esportistas do município esse torneio. A gente vai tentar fazer em três ou quatro dias, torneio municipal aberto para o nosso município. Nada mais justo que fechar o ano, se Deus abençoar, com chave de ouro. E a Rolinete é parceira nossa durante a nossa gestão desse torneio. Zanetti, vocês vão entrar com contrapartida. Qual será a parte, no caso, da Autarquia e a parte da empresa? Isso, a Autarquia vai entrar com toda a logística de tabela, também de arbitragem, e a Rolinete vai entrar com a parte financeira, que vai oferecer a premiação para os campeões. Lembrando que toda a nossa logística, toda a nossa contrapartida, para os esportistas também, e os esportistas, a gente não cobra taxa alguma de inscrição. Todas as competições que a Autarquia for realizar, que for um evento nosso, o objetivo é não cobrar a taxa de inscrição, até porque para a gente tentar resgatar. A gente sabe que todas as equipes amadoras do município, devido à pandemia, estão vivendo um momento difícil, principalmente do lado financeiro. Então, é não cobrar mesmo. A gente tem feito várias parcerias com as premiações muito boas, por sinal. E a ideia é trazer a galera de volta, assim que liberar o decreto do Estado sair, liberar e voltar ao normal. A gente tenta fazer isso aí para estar fomentando o esporte e a gente tem que agradecer muito aos empresários, principalmente agora o pessoal da Rolinet, que acreditou na proposta. A gente trouxe uma proposta bem interessante e acredito que a gente vai ser parceiro para os outros eventos também, que no futuro apareceram. Você falou em inscrições, mas por estar ainda um pouco distante do final de ano, ou já vai se começar essas inscrições, Zanete? Não, nós temos algumas outras competições que vão ser feitas, vamos seguir o nosso planejamento. A gente vai tentar abrir uns 40 dias antes as inscrições e vamos tentar limitar também, fazer no máximo com as 25 equipes, por ser um torneio municipal masculino no momento. A gente vai abrir uns 45 dias antes as inscrições e tentar fazer esse torneio para fechar o ano, se Deus abençoar, com chave de ouro. A Rolinet procura apoiar todo tipo de evento que procura a gente, o pessoal das igrejas, tanto de esporte, praticamente toda situação que chega a gente, a gente procura ajudar de alguma forma. Acho que várias pessoas, até o pessoal mesmo de mídia já tem essa ciência. O torneio foi uma forma de a gente colaborar nesse ano de 2021 já com a Prefeitura também, com a Autarquia de Esportes. A gente vai estar parceiro para os próximos anos em muitas outras situações também. A gente tem projetos que são, por enquanto, surpresa, mas que vai estar vindo nos próximos anos e que a Rolinet também vai ser parceira. Pode contar sempre com a gente, a gente sempre deixa essa mensagem, que a gente quer participar. A Rolinet é de Rolinetimora, carrega o nome de Rolinetimora na própria identidade, até para outros estados, atualmente no Mato Grosso, também no estado do Acre. E a gente está pronto para qualquer situação envolvendo o nome de Rolinetimora.